Música Ora boas pessoal, hoje trago-vos aqui o PKPR, que é um jogo de Poker Online Vou fazer um pequeno torneio e vou tentar chegar o mais longe possível Para quem não conhece o meu boneco, é ali Ok, nova mão O do meio da mesa, da parte de cima e frente ao dealer, que tem o 9-6, que é o CC Kobe Ora 9-6 Vou fazer um fold, não vale a pena arriscar I fold Brincar aqui um bocadinho com as fichas E vamos ver como o pessoal joga aqui nesta mesa Está muito breve em fold I fold Cool Três em jogo Uma proposta apenas de 20, um pote de 60 Um 9-6, era um jogo um pouco baixo Check Um bocado arriscado Aqui vem o flop Não estava mal Ok, vamos lá 9-6 não estava mal Se necessitasse um balete depois, era um bom jogo Mas é um bocado arriscado Aqui em jogo pode ser que haja par de reis, par de damas Era um bocado arriscado Check Here's the turn 5 Não observaria nada Check Penso que não haja assim nada muito bom em jogo, talvez apenas um par Duduz-se que seja mais um par de damas Check Do the future check Do the future check Este faz bet 20 Cool Um qualco quase automatico Este jogador pensa demais Ou é um mafia azul, pensa demais Cheirando talvez que o two-towners tenha um par de damas i fold Eu acho que veio aqui, talvez não me dê muita coisa É um par de 10 Era um par baixo O meu 9 estava ali com ele New hand É a sua turn Do que dama Mais de copas Posso tentar ver o flop Cole I fold I fold I fold Jack Vamos ver o flop Já tenho um par de damas Mas estão 3 espadas na mesa Jack Vou fazer um bet talvez para assustar Cole E aqui é a card de turn Está em você Temos um novo jogador Talvez assustá-los novamente Não vou ganhar esta mão Cool Estou a fazer um grande bluff Mas... Rezo para 210 Isto sim É uma aposta Vai-me fazer fazer fold Muito arriscado Cool Isto é o rio Quatro espadas em jogo Se alguém tivesse uma espada Hum Hum I'm gonna fold Muito bem jogado Tinha uma espada Tinha jogo Tentei fazer com que Se assustasse Mas não valia a pena Que tivesse uma espada New hand 9 6 novamente I fold Fazendo um check Já sou obrigado Sou big blind I call Fold Call All in All in It's your turn Fold 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 Parece que tentou apanhar As blinds Ok New hand I fold Estão mal os mosguinhos I call Fold 9 4 Fold Cool I fold I fold I fold I fold 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 Game stress Head to head Cold I fold I fold Look at those babies Here comes the flock Bluff Mafia Azul faz muito love Let's see the river Game stress conseguiu Eliminar Não, não foi Game stress Sim L3 L3 L4 Que conseguiu eliminar I fold I fold I Call Fold Fold I fold Let's see The flop Check 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 Bet Set Temos duas boas jogadoras aqui na mesa Fold Fold A Lela Fold E a Game stress Um par de reis Uma aposta muito alta para um par de reis OK New hand R6 R6 Não parece que vai ser um rei novamente, mas... R6 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 O par de mesa mais o meu par de seis, não está mal o jogo dos hipotes, ou deixo ir e vejo o que é que os outros tem, ou aposto forte agora, penso seja um bocado arriscado de fazer uma aposta grande. Nós temos um novo jogador. Pode-me fazer pensar que alguém tem um par de valetes. É a sua turno. Aqui vem o rio. Está em você. Olhe para esses bebês. A nova mão. Poderia ter sido um bluff. Às três. Eu falo. Eu falo. É a sua turno. Eu falo. Eu falo. Três em jogo. Eu falo. Check. Quatro em jogo. Vamos ver o flop. Um jogo baixo. Vamos ver o que é que os dois fazem. Check. Do Gold Star. Check. Check Johnny. É a sua turno. Vamos ter a turn card. Um par de seis na mesa. Um par de seis na mesa. Check. Ok, vamos lá. Aqui vem o rio. O valete. Check. Check. Leila está pensativa. Provavelmente vai fazer uma aposta. Ok, vamos lá. As nove. Foi para o Gold Star. Ok, uma nova mão. Dama três. Vou tentar ver mais ou menos. O que é que posso fazer nisto. Um raise. Já faz-me fazer fold. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Cool. Leila tenta ver quase todas as mãos. Eu checo. Já teria um par de três. Com um par de muito baixo. Um par muito baixo. Ele deve ter um par de mão, provavelmente. Cool. Penso que a Leila vai fazer um colar mais. Eu tenho o card de turn card. Check. Aposta forte. Aposta forte. Aposta forte. Vamos ver o rio. Eu checo. Checo. Aqui você está. Só como diria um par de vezes de mão. Uma nova mão. Vou fazer uma coisa melhor. 10, 9. Não é mal para se trabalhar. Eu falo. É a sua turno. Eu colo. Vou tentar ver se consigo fazer um straight. Colo. Eu colo. Eu vou falar. Aqui está o flop. Eu precisaria então de um rei. Para fazer o meu straight. Ou então também um 8. Ah, check. Ah, check. Ah, check. Ah, check. Eu vou fazer. Vou fazer. É a sua turno. Ok, eu vou fazer. E aqui está o card de volta. É a sua turno. Ah, check. Check. Penso que vai continuar nos bets. Check. Gol de sar. Penso que vai fazer uma nova bet. Um pot de 600. It's on you. Bet de 300. Meio pot. Arriscadíssimo. Para quem espera apenas por uma carta. Vou fazer um fold. Um fold. Não vale a pena entrar a arriscar. E não seria. Fiz bem. Poupei. I check. Olen. Olen. Goldstar provavelmente terá. Ou dois pares. Ou talvez mesmo um trio de damas. Fold. Não mostra. Ok. New hand. 5-10. Um mau jogo que parece ver. Mas. Nunca se sabe. Pode haver. Flush de copas. Pode ser que saia agora no flop. Fold. 3 copas. Fold. Uma boa oportunidade de fazer um bet alto. Aqui vem o flop. Nenhuma copa. Não iria conseguir fazer. Eu check. O flush já. É a sua turn. Fazer um check. Eu check. Continuar a ver. Sem pagar. Eu bet. Vou já pôr um fold. I call. E aqui é a turn card. Ora. O swan. É o. O líder deste torneio. Check. Está aqui na minha mesa. I bet. O que mais informações temos. Fold. Cool. This. Is the river. To. I enter a metába posição. Check. O quadro é exemplo de segundo. I. Já se eu. Neste caso. I fold. Ok. New hand. É a sua turn. Um par de set. Um par de mão. É uma boa mão. Cole. Fold. Apenas um pequeno raise. Cole. Fold. O dobro da aposta de Cole. Cole. Vou fazer um pote um pouco melhor. I. Cole. Fold. Aqui vem o final. É a sua turn. Vou fazer agora uma aposta alta. I bet. Arriscar um pouco. Fold. Se alguém tiver uma dama vai fazer uma aposta alta agora. Quase certeza. Fold. Fold. I. É a sua turn. Não vou gostar mais. Está difícil. Vamos ver o rio. Agora deu-me que pensar. É a sua turn. Vou arriscar. All in. Stand up. Um trio de damas. Fui eliminado. New hand. Teve de ser. Foi um bom jogo. Teria mesmo de apostar forte nesta mão. Espero que tenham gostado deste vídeo. Foi apenas um pequeno torneio de póker que não me correu muito bem. Deixem sugestões para os próximos vídeos. Comentárias este vídeo. Ideias que gostavam de ver aqui no canal. Sugiro que subscrevam o canal. Metam um gostinho neste vídeo. E tchau pessoal. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Boa! 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 Boa!